Deus, Deus, há-me sempre no lar de Deus Moreria fibusca vida, mas e nem escana colobra Ningu nafasipe menjora life, like et emistimah si kila Masami, bukana panjangu Deus sempre no comando Na comando Deus sempre no comando Inadifundando Deus sempre no comando Amém Deus, Deus, Deus Amém, amém sempre no norte de Deus O mandar時 de abocando apanhando Amém sempre no lado de Deus Amém sempre no lado de Deus Nha mais falha, nha filha acreditar na Deus Ao ar protege a minha alma e o Deus Nha mais falha, nha filha acredita na Deus Deus livrando de falsos amigos Todos sonheiros vestidos de cordeiros Vou o cuidado bisol pequenino Minha nome na mão de boca, let's Mas não ligo, só sigo, prossigo, meu wei Seca lá, tá comigo, tenho medo de zeiro Quero me parar, mas eu vou conseguir Eu sou tipo isso, eu sou de toma-se gig Guerreira, busca a vida Mas eu não me escuro, não vou dobrar Ninguém não fazia pra mim, não joga a vida Lá que até me estimar, sei que lá Mas eu vou me apanhando Deus sempre no comando Comandante de Deus, vou me apanhando A mim sempre no lado de Deus Deus, Deus A mim sempre no lado de Deus Como anzol, boca por e piscando A mim sempre no lado de Deus Deus, Deus A mim sempre no lado de Deus Comandante de Deus, vou me apanhando A mim sempre no lado de Deus Deus, Deus A mim sempre no lado de Deus Como anzol, boca por e piscando A mim sempre no lado de Deus Deus, Deus A mim sempre no lado de Deus Comandante de Deus, vou me apanhando A mim sempre no lado de Deus A mim sempre no laude de Deus